Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês galera o vídeo do evento do Diz Os Namorados aqui do Ark pessoal Chegou o evento, eu esperei uns dias pra poder fazer o vídeo por causa que tava meio bugado aqui ainda umas coisinhas do evento Então achei melhor esperar e agora galera o evento tá aqui no The Island do PC No Microsoft também já deve estar desse jeito, tá cheio gente de animais coloridos Tá uma coisa linda pessoal e hoje eu tô aqui gente cupido Linda Linda, já tô aqui toda produzida para o evento pessoal Já tô descendo aqui pra minha casa, que a gente vai fazer o vídeo hoje E gente eu achei uma belezinha que olha eu acho que já tá dando pra ver Que eu já domei Olha gente, o elefante rosa O elefantinho cor de rosa gente, peraí E eu já comecei o vídeo com a minha Pegasus Minha Star Pegasus Aliás deixa eu ver se eu tô falando certo Se ela é uma menina mesmo Ela não é do mesmo mod do Nightmare Pegasus Aqui é outro mod Olha gente, um Pegasus de fogo E ela tá muito linda Ela vai ser a minha auxiliar hoje No evento do dia dos namorados É perfeita, ó Pra esse dia Linda minha Pegasus Linda Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui O elefante Que na verdade é a elefante Ela tava aqui embaixo gente, ó Ali, naquela praia Com outro elefante Não sei se é aquele ali, né Aí eu peguei, gente, domei ela Olha só Que linda Que linda, gente Eu nunca vi um elefante Desse modo de que rosa É a primeira vez que eu tô vendo Eu fiquei besta Eu e minha mãe ficamos bestas Eu peguei e domei ela, gente Olha só Que coisinha mais linda Não é linda? Não é maravilhosa, gente, essa menina? Olha É uma coisa muito linda, gente Muito linda mesmo Eu amei ela Eu espero achar um Elefante macho Pra fazer o pazinho Bem coloridão também Que nem ela Aqui o meu passarinho Deixa eu ver se eu consigo Rapaz, colocar Um chapéu nesse pássaro Deixa eu ver Esse aqui serve Pronto, esse aqui serve Vamos ver Porque eu tentei colocar nas lontras E não foi O óculos Vamos ver se no pássaro vai, né? Porque na capa eu mostro que vai Ué? Ué, gente Pra mim não tá aparecendo o óculos Estranho Por que será que não tá aparecendo? É, gente Tá bugado ainda Esse negócio aqui do óculos Porque eu não consegui colocar Bom, vamos pra cá Bom, vamos pra cá Que eu vou mostrar pra vocês As novidades Do evento Diz os namorados Desse ano Vou mostrar o lado Da minha Péganos Estou eu Deixa eu vir pra cá Pra cá Pronto Aqui tá bom Ó, pessoal Meu look Minhas pantufinhas Essa parte rosa aqui Era amarela Aí eu pintei de rosa E ficou assim, ó O roxo É roxo isso aqui? É É roxo ou é roxo? Rosa não Que digo Azul escuro Acho que é azul escuro, viu? Então Tá aqui o azul escuro Com o rosa E a minha roupinha De cupido Eita Sempre confundo Pera aí Tem no botão errado Pronto Agora sim Ó, gente Minha roupinha de cupido É a mesma do ano passado, ó Vermelhinha Com faixa branca Minhas asinhas de cupido E a minha auréola Meu cabelo Eu pintei também De rosa Pra ficar combinando Tô com a minha maquiagem feita, né? Meus cílios Minha sobrancelha também tá rosinha Tô linda Tô toda combinando aqui Pro dia dos namorados E, pessoal Essa roupa É a saia E essa parte aqui de cima Vocês podem Ou melhor, o corpete, né? No caso A saia e o corpete Vocês podem pintar De outras cores Tá bom? Se vocês quiserem variar esse ano, né? E não só esse ano, né? Pra vocês estarem usando, né? Todos os dias aí Se vocês quiserem, né? Vocês podem usar Outras cores Nessa saia No corpete também Pode estar pintando de branco Com rosa Azul Enfim Pode deixar a roupa toda colorida Se vocês quiserem Mas eu vou usar assim mesmo Vermelhinho E assim também Tá bem bonito, né? Gente, ó Tá linda demais Essa roupa Essa roupa Ela entrou no ano passado Se não me engano Agora vamos ver As novidades Que eu vou mostrar pra vocês Então deixa eu tirar aqui Minha roupinha Eu já comi os emotes Esse aqui E esse aqui Eu comi Esse aqui eu não comi não Que eu já tenho aí No ano passado Agora vamos Para as roupas, pessoal As roupas Eu vou começar experimentando Esse aqui Esse aqui Esse biquíni Ai, gente Que fofo É o urso É o urso Comendo um chocolate, ó Um chocolate de coração gigante Ô, e o urso Dando um tchauzinho também Ô, apaixonado Que lindo esse biquíni, gente Olha Tá um amor Tá muito lindo Olha Eu amei Eu amei esse biquíni Amei muito Deixa eu ver o outro Porque são três diferentes Eu fiz dois de cada Porque Eu sei, né, gente Quando é que eu vou voltar A jogar com a minha mãe Então A gente sempre faz dois de cada Eu faço dois de cada Ela também O que é isso Que eu não tô entendendo São os brontossauros? São os brontossauros, gente Olha só Fazendo aquele coraçãozinho Nossa, gente Que lindo Que lindo Amei Eu me lembrei agora Daquela cena da Era do Gelo Da Era do Gelo Três Rapaz Quando eu estou lá Naquele amor Estou naquele romance E tem um momento Que passa ali Que mostra dois brontossauros Fazendo isso aqui, gente Que lindo Que amor Nossa, galera E é uma excelente ideia Essa, viu O cisne também Poderia Se eu não me engano Eu acho que ele pode Na verdade É muito bonito Se eu não me engano Eu vi em algum lugar Se vim fazendo isso É enfeites Que tem Mas olha Mais 110 Aqui, viu Os brontossauros Achei lindo, gente Lindo, lindo Lindo mesmo Olha Bem colorido Bem cheio de cores Eu amei, gente Que os biquíni É bem cheio de cor Como sempre, né Eu acho que as roupas Sempre são Bem chamativas Bem cheias de cores Isso é uma coisa Que eu adoro Uma roupa bem colorida Bem cheia de vida Esse aqui é o último Biquíni que tem Esse aqui Deixa eu ver Porque eu não tô entendendo Isso aqui O que é isso? É um raptor Com o quê? Que bicho é esse Que tá aqui com o raptor Que eu não tô entendendo Que bicho é esse Ah, é um Dodô O raptor Tá aqui abraçando o Dodô Rapaz Do Dodô Todo desesperado Da vida Eu tô dizendo Eita Esse bicho quer me comer Esse bicho quer me devorar Olha, gente Que coisa Gostei também desse aqui Gostei Bem engraçadinho Esse também Bem bonito Eu adorei, gente Todos os biquínis Todas as roupas Eu amei Agora deixa eu colocar Minha roupinha de novo Peraí Peraí Fiz errado Eu peguei alguma coisa Ah, peguei isso aqui Joga no chão de novo Deixa eu colocar aqui Minha roupa Novamente Isso aqui eu já mostrei Eu também já mostrei pra vocês No outro vídeo Isso aqui eu não pude mostrar, né Porque eu não jogo com outra pessoa Pra mostrar isso Os óculos Vamos ver os óculos Eu também Eu mostrei no ano passado Deitava aqui no ano passado Ué Gente, os óculos estão bugados Os óculos são as únicas coisas Que estão bugadas Porque de resto Tá tudo ok Já coloquei minha aurola de novo Tô aqui com uns biscoitinhos Pra colorir os dinos E umas caixinhas de chocolate Gente Que eu descobri Que eles também Podem comer chocolates Agora o arco Eu quero mostrar pra vocês Que eu quero ver também Se ele teve alguma mudança Ursinha Que eu não vou poder mostrar Porque eu não tenho granada Aqui em casa Deixa eu ver Onde é que tem Aqui não Aqui são chocolates E pessoal Vou deixar na descrição do vídeo O comando certinho Dessas caixas de chocolates E dos doces dos dinos Pra vocês estarem sumonando Pra vocês poderem Fazer os itens de vocês Fazer skins e tudo Fazer bastante Pra todo mundo Seus amigos Que jogam com vocês Pra todo mundo da tribo Tá curtindo o evento Antes que ele se acabe Cadê? Não tem arco e flecha Feito não Ah, aqui Nossa Pronto Tá aqui o arco e flecha Cadê esse aqui? Ó Deixa eu ver Vamos ver se mudou Ih, pronto Colocou no lugar do garfo Tá bugado por enquanto Ah, pronto Olha, gente Eu acho que tá mais Detalhado Viu? Olha Vocês não acham Que tá mais bonito O arco? Ó Olha só Bem de pertinho Eu acho que tá Viu, gente? Olha as rosas Que os entalhes Eu acho que tá Bem mais Destacado Eu acho que tá Bem mais bonito Viu? A textura tá Bem mais linda Olha É mais realista E eu amei, gente Deixa eu ver aqui a flecha Ah, mas não Eu não tenho flecha Tenho Tenho flechas Não, não tenho Cadê? Preciso de flecha Eu sei que tem flecha Aqui dentro Que eu vi Ih, rapaz Essa flecha aqui É de quê? Ah, é de dormir Mas no caso Eu vou atirar no chão Então não tem problema Que é só pra gente Ver o efeito Da flecha Se continua Aquele efeito Coraçõezinho Se eles aumentaram Os coraçõezinhos Se eu não me engano Também tem rosas Quando você atira a flecha Deixa eu ver Na hora que eu atiro A flecha O negócio bug Vamos atirar Aqui no bul Ué Ué É só na flecha comum Será? Ih, gente E agora? Se eu não me engano Nas flechas Ah, deve ser porque Essa aqui é a flecha do mod Deve ser por isso Não tá tendo nenhum efeito Peraí 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 Peraí, moleque Peraí Que agora Como a gente usou Temos uma flecha de pedra Vamos Ai, gente Continua A flecha vira um coraçãozinho Ó É só as flechas do jogo As do mod Não servem Olha Fica um coraçãozinho Ah, outra Se eu não me engano Solta coraçõezinhos Verdes Quando você Colocar de Dormir Do jogo Vamos ver Essa aqui O que que solta? Olha Ela solta Corações e rosas Ó Que lindo, gente Que lindo efeito Eu tô achando que Colocaram mais, viu Esse ano, ó Vocês não acham Que tá mais? Parece que Você consegue viver Por mais tempo Os corações e a rosa Ó Eu acho que dá, viu Esse ano Tá melhor pra você ver As rosas E os corações voando Ai, gente Tá lindo o evento Tá lindo Linda, linda, linda Deixa eu ver Agora vamos ver Os Biscoitos Aliás Primeiro eu vou mostrar Primeiro o efeito em mim Da Caixa de chocolates Peraí Outra vez Errei o botão Pronto Vamos comer Olha aí Vocês viram? Solta a música E os coraçõezinhos Ficam saindo da gente E essa caixa de chocolates Nós só podemos comer Uma vez Os dinos estão me enganando Acho que também Eu vou dar A caixa Para o Floquinho E para a Maggie Que é o meu casal De raptores alfa Vamos dar pro Floquinho Uma caixinha De chocolates Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Peraí Pra eu me afastar Ai, mano Meu Ah, pronto Deu 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 Eu quero que vocês vejam Direitinho Ah, não Não serve Ah Ah, lembrei Ainda não passou O efeito do dela Porque eu acabei Experimentando nela Antes de começar O vídeo Um tempinho antes Mas eu achei Que tinha passado Viu o tempo Porque ainda Tive que ficar esperando Amanhecer o dia Pessoal Pra poder começar O vídeo Tava de noite Tinha acabado a escurecer Eu pensei que já tinha acabado O efeito Mas não tem problema Testamos Nos leões Na Sarabi E no Mufasa Meus leões Lindo Maravilhosa Vamos lá, Sarabi Toma um docinho Eu tô me perguntando Se quando eles estão namorando Se você der esses bombons Acaba ajudando Eles ficam Mais apaixonados Eu tô me perguntando Se esses bombons Dar esse efeito Na hora que eles estão Namorando Olha Que lindo Gente Ai, é muito lindo Tem que ser feito Bom, Sarabi Agora você vai ficar colorida De novo Vamos ver Estes Doces Olha Gente Como ela ficou linda A Sarabi Tá linda Tá um charme Tá um charme De gatinha Melhor de leoa Tá linda Tá linda Vamos ver o Mufasa Nossa Nossa Mufasa Mufasa Tá bem Amarelo Um branco azulado E roxo Não ajuda Nossa Não Eu queria que ele mudasse mais Deixa eu ver Esse aqui Se fica melhor Oh Essa aqui Mudou mais Hein Olha Vermelho com azul Eu acho Tá bem bonito Viu Olha Os dois estão combinando Hein Tão lindos demais Maravilhosos Vejamos Quem mais vai ganhar Um docinho O floquinho Vai ser você Branquinho Ó E agora vamos Para o doce Sobrou certinho Gente Dois doces Pra ele e pra ela Eu tenho mais doce Lá dentro Então vou poder Colorir todo mundo Ficou bom Viu Ficou bom Não ficou coloridão Mas ficou um colorido bonito Viu Essas cores aqui São diferentes Ficou bom nele Essas cores Agora vamos ver a Maggie Esse aqui é o meu último Biscoitinho Que eu tenho aqui No meu inventário Hum Ficou rosinha Com azul Branquinho azul Ficou bonita E os dois estão combinando Na verdade as cores Ó As cores Estão Combinando Estão Top Estão lindos 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 Os meus bichinhos Estão maravilhosos Gente Bom pessoal Eu já mostrei Ah Tá faltando Eu mostrar Os emotes Pra vocês Eu já ia me esquecendo Dos emotes Deixa eu ir pra cá Aqui assim Agora vamos ver Os emotes Não Esse aqui não Esse aqui Não Só tá indo Pro Pro errado Pronto aqui Primeiro coração Coração hein Um beijo Aqui Flirt Ó Tímida Bem fofinho Esses emotes Vejamos Esse aqui É novo Que é o do Abraço Um abraço Bem gostoso Bom pessoal Eu já mostrei Pra vocês Agora tudo Do Do Valentine's Day Pedir nos namorados Mostrei pra vocês Os biscoitos Todas as novidades Eu já mostrei Pra vocês Pessoal Bom gente No próximo vídeo Nós vamos procurar O peixe Vamos pescar O peixe Apaixonado Do Ark Vamos ver Pessoal Quanto De doce Que ele vai dar Pra gente Se vai ser fácil Se vai ser difícil Pescar ele Tudo isso A gente vai ver Vamos fazer A pesca dele No próximo Vídeo E eu tenho que ver Também onde é que ele tá Tenho que ver A localização dele Certinha Tudo direitinho Pra mostrar Pra vocês E meu cavalo Já tá quase na água E pra culpa Tá tendo Tubarão Ali Imagina só A grande besteira Que eu já ia fazendo Gente Bom Vou deixando esse vídeo Por aqui Se você tiver Gostado do vídeo Deixe aí o seu joinha Que é muito importante Aqui no canal Compartilhe o canal Os vídeos Com seus amigos Seus familiares Pra tá ajudando o canal A crescer cada vez mais E se você Que tá assistindo agora For novo por aqui Seja muito bem-vindo Já se inscreve Ativa o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo E bom Peraí Coloquei o errado De novo Um grande beijo E Um grande abraço Pessoal Fui E E E E E E E E Obrigado.